Olá, professor Wilson, de História, em mais uma aula com vocês aqui no Conexão Escola. Hoje, nessa aula, nós estudaremos uma teoria que subsidia o aparecimento do ser humano na Terra. Essa teoria é a teoria da evolução. Veremos também algumas hipóteses, alguns mapas e algumas rotas de povoamento das Américas. Essa aula, então, apresentará para vocês justamente a teoria da evolução e nós vamos analisar também na perspectiva da criação do mundo por uma outra visão que não criacionista. A evolução não é aceita por pessoas que seguem o criacionismo. Segundo o criacionismo, tudo o que existe no universo, inclusive a humanidade, foi criado por Deus e apresenta desde o início a forma que vemos hoje. Essa teoria da evolução, ela vai trazer uma nova perspectiva para que nós possamos entender outras formas de se explicar a presença humana das plantas e animais e essa diversidade que nós temos no nosso planeta. Só um comentário, um adendo também. Existe uma teoria chamada de designer inteligente e essa teoria, ela agrega aquelas pessoas que acreditam no criacionismo, mas também elas não negam a vertente evolutiva. Elas não se encaixam nesse slide que eu acabei de ler para vocês, mas o designer inteligente é uma outra perspectiva que nós abordaremos posteriormente. A evolução, então, é o nome da teoria segundo o qual todos os seres vivos, hoje existentes, se desenvolveram a partir de formas de vida simples e as diferenças entre essas formas mais simples para as mais complexas, que são as atuais, resultam de mudanças ocorridas ao longo de milhões de anos. As formas de vida mais simples surgiram há pelo menos 3 bilhões e 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, elas se transformaram nos milhões de espécies e organismos que existem atualmente. Uma das evidências provém dos fósseis, que são vestígios dos seres preservados no solo, em geleiras, âmbar ou em ambientes subaquáticos. Muitos fósseis também mostram como certos seres vivos mudam ao longo do tempo. Então, é muito importante nós termos essa evidência para poder falar da teoria da evolução. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos de fósseis para que nós tenhamos uma ideia melhor de como esse processo se dá. Observem essa imagem desse slide. Nós temos aí dois exemplos de fósseis. Um ser humano, que foi encontrado aqui nas Américas, na região de Minas Gerais. Esses dois esqueletos, um esqueleto completo em cima, o crânio embaixo, também foram todos encontrados no Brasil. Então, isso é uma evidência que mostra que seres humanos habitaram diferentes regiões e em diferentes formas. No próximo slide, nós conseguiremos ver o crânio. E essa imagem vai exemplificar para vocês essas questões evolutivas, porque são crânios diferentes entre si. Uns são maiores, a caixa cerebral é maior, a mandíbula é um pouco diferente, a região dos olhos também. Essas evidências nos ajudam a compreender que efetivamente existiu uma evolução desses seres que aqui viveram. E a evolução, ela resulta da chamada seleção natural. Esse processo ocorre quando os genes de um indivíduo diferem, de alguma forma, dos genes de outros de sua espécie. Variações nos genes causam diferenças nas características de um indivíduo, como sua aparência, estrutura e comportamento. Então, seleção natural, ela justamente seleciona aqueles seres que conseguem suportar as intempéries do tempo, as transformações, as mudanças de temperatura e as transformações que existiram no nosso planeta ao longo de milhares de anos. Então, esses seres que conseguem suportar essas transformações, eles evoluem e tornam-se aquilo que nós temos hoje. Historicamente falando, o cientista inglês Charles Darwin foi o fundador da moderna teoria da evolução. Em 1859, ele publicou os seus estudos no livro A Origem das Espécies Através da Seleção Natural. Então, a evolução é um processo longo, ocorrido há milhões e milhões de anos no nosso planeta. Ela não acontece do dia para a noite. Evolução dos seres vivos, animais ou plantas em geral, não ocorre em 100, 200, 300 anos. Lembrem-se, a nossa história aqui nesse planeta, ela remonta como forma de vida das mais simples para as mais complexas, há mais de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Passamos agora, então, para a questão das hipóteses sobre o povoamento das Américas. Existe um consenso entre os estudiosos sobre como ocorreu o processo de povoamento do planeta. Eles concordam que a América foi ocupada depois da África, da Europa, da Ásia e da Oceania. Porém, há uma grande polêmica em relação à época da chegada desses primeiros povoadores da América e quais teriam sido os caminhos por eles percorridos. As principais hipóteses sobre o povoamento da América consideravam que o ser humano chegou aqui há mais ou menos 15 mil anos. Essas hipóteses eram defendidas com base em vestígios arqueológicos que datam desse período. Estudos realizados pela arqueóloga brasileira Niede Guidon, entretanto, comprovam que o ser humano chegou ao continente americano há mais tempo. Ela realizou suas pesquisas no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Urada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, localizada no município de São Raimundo, no Nato, no Piauí. Aqui nós temos uma foto, essa embaixo, representando a arqueóloga Niede Guidon. Acima nós temos algumas pinturas upestres que estão no sítio arqueológico também. É interessante notar que, através de suas pesquisas, começou-se a criar novas teorias sobre a presença dos primeiros seres humanos e sua chegada aqui nas Américas. Nesse lugar, ela encontrou vestígios da presença humana com mais de 50 mil anos de idade. Com base na análise desses vestígios, ela defende a hipótese de que vários grupos humanos chegaram à América em diferentes épocas, percorrendo diferentes caminhos. É o que nós vamos analisar aqui agora, como exemplo, de rotas através dos mapas. Foi identificado, então, quatro rotas. Se vocês observarem o mapa, nós podemos perceber a definição de quatro rotas sendo estabelecidas aqui. Vamos observar. Hipótese da Rota de Bering. Afirma que, durante a última Era Glacial, uma ponte de gelo teria se formado no Estreito de Bering, tornando possível a passagem de grupos humanos da Ásia para a América até. A hipótese da Rota Costeira, esses habitantes saíram próximo à costa até a chegada às Américas. Nós temos a hipótese da Rota Transpacífica, que eles foram navegando da Ásia de ilha em ilha e alguns grupos humanos teriam atravessado o Oceano Pacífico e chegado até a América do Sul. E a hipótese também da migração atlântica, que eles saíram da Europa em embarcações feitas de couro. E esses grupos chegaram, então, até as Américas. Essas novas teorias só foram possíveis graças às pesquisas e descobertas promovidas pela arqueóloga Niede Guidon no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada. É interessante nós observarmos que essas descobertas trazem uma nova perspectiva, um novo olhar, afirmando que o ser humano chega em diferentes momentos às Américas, em diferentes rotas, porém é muito mais antigo do que se pensava. Inicialmente nós tínhamos uma ideia de 15 mil anos para o povoamento e agora nós temos essas novas descobertas apontando para 50 mil anos. Como sugestão de atividade para vocês, vocês podem colocar o celular de vocês, acessar o QR Code, apontar para o QR Code, acessar, e ele vai conduzi-los para o Parque Nacional da Serra da Capivária. Consulte seu livro e veja se no seu livro existe algo sobre o parque. Sim, você também pode fazer uma pesquisa sobre o parque também. Na aula de hoje, então, foi apresentada a Teoria da Evolução e disposto a algumas de suas características. Foi exemplificado por meio de mapas e pesquisas as possíveis rotas para o povoamento das Américas e quão antigo essa chegada às Américas pode ter ocorrido. Discutidas as descobertas da pesquisadora Niede Guidon em seu grande trabalho de investigação sobre o povoamento das Américas, possibilitando afirmar que o mesmo tem ocorrido muito antes do que se acreditava. Nós encerramos por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto